E tá vendo o Guarani chegando, hein? Bruno Sávio encarou a marcação do Cáceres. Sávio mais atrás, Murilo Rangel entregou no Crispim, limpou, fechou a porta. Que passe pro Giovani, chega bem, Murilo Rangel! Gol! Laço do Guarani! Uma bela construção. O Guarani faz 3 a 2 pra cima do Cruzeiro, no grande jogo da Série B. O Vitor já empurrando pro Carleto. Marcelinho consegue se desvencilhar da marcação ali do Mardon. Marcelinho tocou pro Evandro. Lançamento pro Léo Cearal, tô aqui, por cobertura! Gol! Gol do Vitor! De queira virada, vem a cobrança, colocada! Gol! Laço da ponte! Bruno Rodrigues na cobrança perfeita de falta, Luan! O toque é bom aqui do outro lado, o Diego Torres ajeita, chuta! Gol! Laço! Gol! Do CRB! 30 minutos do segundo tempo. Outro contra-ataque perfeito. Fora da área, Juninho, pro Léo Passos, ficou difícil pra chutar. A Demir arriscou por cima! Gol! Gol! É deu! Golaço, golaço, golaço! É de Ademir! João Paulo, sai a tabela entre ele e o Alberto. Os dois se entendem bem. Chega bem o Juventude, Renato Cajá. De longe! GOOOOOOOL! Do Juventude! Um lindo gol de Renato Cajá. Marcelo. Lançamento na ponta esquerda. Olha só o que aconteceu e sobrou no Oller. Os dois bateram de frente. Oller, cavada! GOLOSSO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Pantão! Alvieda, vai pra cima, toca na direita. Agora chega bem o Brasil. Bruno José tentou bater. GOLASSO! GOOOOOOOL! Faz a jogada pro Jonathan. Hereda passou por ela, deixou pro Giancarlo. Carlos, golaço! GOOOOOOOL! 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 Wesley dominou, limpou, bateu! Pegou o goleiro, sobrou Luiz Paulo. Mais atrás, Diego Torres, ele bate bem! GOOOOOOOL! 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 Do CRB! Diego Torres! Lançamento na direção do Caio Dantas. Domina o Marcinho pelo meio, se aproxima da área. Vem o camisadez, Marcinho de longe! Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Nadson, pega a sobra, faz a abertura. Ainda o CSA, tentativa da finalização por cobertura! GOOOOOOOL! 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 Diego Torres abre na direita, Pablo Diego. Chega o time do CRB, Pablo Diego limpou, bateu, colocado! Que golaço! GOOOOOOOL! 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 Mete um três dedos na bola, põe a bola! Chegou, saiu o goleiro, tentou, Bruno! GOOOOOOOL! 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 Mateuzinho roubou na boa, vem o Juventude. Mateuzinho joga no meio pro Cajá, o Capixaba desceu livre. Cajá arrumou, bateu pro GOOOOOOOL! 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 ILLEI. Um desvio de cabeça do Renan Jordini... olha como tem espaço o Reis pra cima do Renan Luís, ficou no chão! O lateral do Figueirense, grande jogada... caiu na pera, esquerda ele, chuta e que golaço! GOOOOOOOL! Cabram rapidamente com Ademir, entrou na área, tentou levar pro Pecanhoto, Ademir! Gol Golaço, golaço, golaço Falta perigosa, Marcinho bateu Direto lá dentro, golaço, golaço Incrível Que pintura do Marcinho Golaço da Bolívia, querida Gol Ruídio, Robinho pelo meio Iago vai se projetando aqui pela direita Um chute pro golaço Gol Bidu e Crispim na bola Na meia lua está o Eduardo Persson Autoriza o árbitro É o Crispim na bola, chute colocado Golaço Gol Gol Do jeito que dá, do jeito que é possível Olha o Rodolfo Anderson Está fora do gol do meio de campo Gol Elton Abertura com o Maxson lá pela direita Veio o Cuiabá, primeiro grande momento Vai pegar de frente, bateu pro gol Está lá Gol Do Cuiabá Do Cuiabá Pegou de brilho Bola está em jogo Pedrinho vai arriscar Pé direito Gol Goal 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 Do Oeste William Simões William Simões Vai chegando William Simões Vai se aproximando da área Rui Goal 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 Do Cruzeiro É de Rafael Sobbs Tenta segurar a posta de bola O Havaí Bom Passe na esquerda pro Leonan Ele tem uma enorme avenida pra progredir Pelo meio pede o Daniel Amorim Ele avança Caneta pra cima do Dantas Pintor Goal Goal Do Havaí Um lindo gol de Leonan Igor Trabalha o Juventude Mateuzinho Tem espaço De longe Que golaço Goal Do gol não sair Vamos ver a tentativa do Torres De longe Golaço Goal Renan Bressan na bola A chance é boa pra Gralha Vem Renan Bressan Faz o levantamento pra dentro da área Tira a podi Olha só pra batida do Johnny Goal 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 Laço do Getúlio Goal 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 São Paulo, então ele tem essa facilidade de sair jogando. Vamos ver o Andrigo, dominou, pintou o golaço! Gol! Andrigo! Brilhando! O jogo segue, a chegada é mais atrás, agora para o Renan Bransan, que bate, golaço! Gol! Gol! O do Paraná! Renan Bransan, 4 minutos de jogo na ressacada! Inversão da jogada, o João Paulo tocando lá para a direita, com liberdade, o Apodi parte para cima do Fabiano, puxou para dentro, o Apodi, golaço! Gol! O da Ponte Preta! A direitação brasileira, rumo ao Morumbi, daqui a pouquinho tem Brasil e Venezuela nas eliminatórias. Chute de longe! Que golaço! Gol! O rebote é do Náutico, a segunda bola outra vez é do Náutico, Raul de Ney tentou de longe! Gol! 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 O Ellison bota na frente, tenta arrancar o garoto, Bruno José, o passe é para ele! Bem executado o Bruno, ele e o goleiro na cavadinha! Golaço! Gol! 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 Rafael Silva, de costas para a marcação, joga no Cajá, mata no peito, põe no chão, agora que teve liberdade, e ele é bom de bola, olha o Cajá, limpou a grande jogada do Cajá, que golaço! Gol! Levino, gol! Gol! Levino! O Celestoroco está fazendo o Guarani, por exemplo, assim como confiança, excelente aproveitamento, olha o Cajá, olha o Cajá, pintou o golaço, Cajá, cara! Gol! Golaço! Cajá, olha o 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 Cajá! E aí, garoto, foi enfileirando o Thiaguinho, a batida para o gol, golaço! Gol! 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 O técnico olha o ataque. Elton de longe, que golaço! Gol! Do Cuiabá! Brilhando! Boa, bola ajeitada, Guilherme, que golaço! Que golaço! Gol! 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 A dois para o Cuiabá, que jogo é esse? Voltou do Thiago Alves. Linha de fundo, cruzamento, Biteco! Biteco! Gol! Gol! Gol do Tricolor! Paranauê! Paranauê! Tava aqui caindo na esquerda. Olha lá dentro o Dario, olha o Pinho Pão! Gol! Gol do seu placar ali. E olha aí o Vão das pernas! Que jogada linda do Kaique! Levou, foi embora o Kaique! Olha o Kaique! Bateu! Gol! Laço de Kaique, Sá! É gol do Confiança! Fez fila o Kaique! Falta o físico, né? Geralmente jogando acima do peso, tem atrapalhado tanto na carreira. Olha aí o Leandro Kivio, arra-esquerda do golaço! Gol! Se a gente colocar o Brasil de pelotas, é uma diferença de cinco pontos. Rafael Gava! Boa bola pro Marcinho, ajetou pro Elton! Gol! Gol! E o G4 tá começando no próprio Juventude, que tem 49, mas ainda vão jogar o CSA, o Sampaio, o Cruzeiro, enfim. Olha o Oller, que jogada do Oller, limpou bonito, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço do Oller! Oller, para tudo, é gol do Fantasma! A Sombra, o Oller! Gol! Bola ficou de graça com o Sobe, sentou no meio campo, tentou e cobriu o goleiro! Gol! E o G4 tá começando no meio campo, tentou e cobriu o goleiro! Gol!